Vou cair pra ali ó Tem uma galera caindo aqui onde a gente tá caindo Oi Já te mataram Alv No meio do frevo Ixi, tem uma galera aqui ó Ixi, tô enrolado aqui Ai meu Deus, tá de vez de mim que eu não lembro aqui não Relaxa, porque eu ainda vou chegar aí ainda Mesmo com um monte de gente atrás de mim, mas eu vou atrás de ti Se eu encontrar um carro no meio do caminho, eu chego mais rápido Todo mundo caiu longe, a Aurora tá lá longe Não, eu falei, tem muita gente caindo lá, eu vou cair mais longe Ah colega, se tu morrer aí eu só lamento, vai demorar pra te buscar É o Darth Vader, colega, parede não tem pra ele não, parede Opa, tem uma galera ali em cima Puta merda, puta merda, puta merda Ih, já era Tem três, Aurora, tem três aí, não se ilude não Não vai, Aurora, não vai então, espera um pouco Vai andando devagar, vai pegando tuas coisas Se recupera aí, ó Tu tá com bem pouquinho life, tu tá cheio de coisa, não tem Ai, Aurora Bora, se recupera logo aí Tem que ir pra lá, cheio de coisa, não ficar rodando Pra que que tu pegou esses vagalumes aí? Não, é porque, esse daqui é de coisa, tem que fazer fogo Vai pegando itens aí, pega outras armas, tá com arma muito baixa aí Eu só tava com uma arma também, né, dá conta deles não A área, procura coisa de proteção lá, escudo, barreira Tu tá zerada aí, Aurora, tu tá só com vida Aí, ó, a energia ali, ó Coisa no chão aí, ó Pra cá, Aurora, pra trás Não, lá, entra, entra, Aurora Aí, ó, no chão aí, ó Pronto, 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 Aurora Pega logo a bolinha de gude aí, esvaza daí Tá atrás de ti, Aurora, a bolinha de gude, Aurora Vai, Aurora, vai, Aurora, vai O negócio tava atrás de ti Ó, tu perdeu vida, ó Aí, ó, como é que tu tá aí, ó A Aurora também já foi? Já foi A Aurora se regenera, a Aurora, tu fica boiando muito Olha aqui, tem negócio assim Olha aqui, meu amor Cuidado, Aurora, tu tá indo muito aberto Tu tá indo muito aberto Quando chegar lá próximo, diminui, não corre não Achei Tem gente na água aí, ó Vai, vai indo devagarzinho Quer dizer, vai mais rápido aí Porque tem tubarão aí Tá ouvindo tiro, né? Não Tem gente atirando aí perto Tem gente aí, Pé, tá ouvindo tiro? Sim Pois é Não atira Vai pra cima da escada, devagarzinho Fica abaixado Fica abaixado, fica abaixado Tô aí perto de ti Tô abaixado Vai andando, pra frente Vai pra frente, devagarzinho Tão correndo ali, tão correndo Caramba, mano, tem um carro aí, bicho Tenta achar um carro Ali, ó Tem um carro ali na tua frente, ó Agora corre Te viram, te viram Te viram, corre Entra no carro Sai fora, sai fora Não tenta matar ninguém, não Eita, Aurora Corre, Aurora Corre, Aurora Agora corre Tá vindo um carro ali, ó Tenta se esconder, tenta se esconder, Aurora Corre pra frente Pra frente Não Por que que tu vai voltar, Auria? Não Vai pra frente agora Vai pra frente Pra onde é que tu tá indo, minha filha? Pra onde é que tu tá indo? Vai atrás da gente Tu tá voltando, Auria Ah, a gente não revive mais, não, é? Então, Auria Para de fazer De liga o som, Auria Auria, tu tá chamando a atenção dos caras, Auria Tá, Auria Então tá, tá, deixa Puxa e fazendo barulho Puxa aí Puxa aí Puxa aí Ó a coisa aí, ó Tu tá do lado aí, ó Pega as coisas aí Pra tu se regenerar Essa partida É, amiga Acho que tu percebeu, né? Tem um cara na tua frente ali Tu tá indo pra direção dele Então vai Vai logo E faz teu trabalho aí É, tu jura que ele vai tá sozinho É, tu jura que ele vai tá sozinho Tem carro vindo aí Tem carro vindo aí Tem um caindo ali Acabou de cair um ali Nossa E Auria E Auria tá indo na direção dele E tá indo sem arma Sem nada Não vai pra cima Meu Deus Agora corre, agora corre Pega o carro, pega o carro Pega o carro É, o Alif que paga Eu vou só comprar a pizza Minha nossa Pra que que tu vai acabar Virando o carro A Auria, tu percebeu Que tu tá sozinha Na partida Então para de andar Que nem louca Ó o cara aí Na tua frente aí, ó Atira Passa com o carro Por cima dele, Auria Vai, vai embora Pra frente Pra frente Pra frente Meu Deus do céu Pra frente, Auria Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Não se esconde, Auria Tenta se esconder Tenta se esconder Tenta se esconder Minha nossa Fica escondida aí Aí tu não tá escondida não Auria, tu tá exposta Fica atrás da caixa É, bem aí Bem aí, assim, ó Isso, isso Aí fica só no ângulo Da câmera agora Mas fica armada, amiga Fica no ângulo Da câmera No ângulo da câmera Isso, aí Isso, aí Daí tu consegue ver, ó Vai mais pra trás Um pouquinho Aí, garoto Então fecha 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 A porta da passagem Agora fica quieta Que tu faz barulho, tá Fica quieta Que tu fica fazendo barulho Fica quieta Que tu fica fazendo barulho Áurea Fica quieta Acho que vai ter que sair daí Porque a coisa tá chegando Tinha, tinha um cara atirando nela Isso, vai na moita Vai na moita Tu tá indo pra cima, criatura O pessoal vai te ver Vai andando pelos lados Pelos lados Vai entrando na coisa Mas vai entrando pelos lados Não, Áurea Por dentro da mata, Áurea Por dentro da mata Vai andando Agora Ela tava indo pro meio da estrada Vai andando Pra dentro do círculo Vai andando Pra dentro do círculo Mas não Mas não No meio da estrada, Áurea Vai andando pelos lados Ai, que legal Isso, vai indo pra dentro do círculo Aí, já te viro Fica aí, fica aí Fica aí O caminhão, o caminhão Pega o caminhão Fica andando Fica andando Fica andando Fica andando Vai, vai, vai Vai, vai Vai pra dentro do círculo Vai pra dentro do círculo Tira o som Tira o som Fica andando aí Fica andando Não para Aqui eles tão atirando Meu Deus do céu Mas o motor tá ligado, né, amiga Eles vão saber que tu tá no carro Aí, sai do carro Sai do carro Sai do carro Se abaixa, se abaixa Tem gente aí Lá, eu vim na estrada ali, ó Vai pra trás, pra trás, pra trás Fica atrás da churrasqueira Atrás da churrasqueira Fica aí, fica aí, fica aí Fica quieta aí Mira o ângulo pra escada Um já foi, um já foi Isso, fica aí Fica aí, fica aí Calma, não se desespera não Não se desespera não Calma, calma, calma Mira o ângulo da câmera pra escada Pra escada Não, olha, não, olha Fica aí É hora de solo Mas fui de solo e o esquadrão Agora eu tenho que matar o esquadrão Vira pra escada Vira pra escada Pra escada Vira pra escada Isso Fica aí, fica aí Eles vão ter que subir na escada Mas o importante é que ela tá aí, colega Já fica na armada Já fica armada Na posição de tiro já Na posição de tiro Isso Vai indo pra frente Vai indo pra frente Devagar Vai indo pra frente Devagar Vai descendo a escada Vai descendo a escada devagar Calma, calma, calma Calma, amiga, calma Entra dentro Entra dentro Entra dentro Vai, vai, vai Entra, entra Corre, Aura Corre, corre Corre pra baixo Pra baixo Pra baixo Fica aí Fica aí Vai pra moita Vai isso Se esconde Se esconde Fica rodando Fica rodando Vira Vai, vai, vai Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Não precisa sair daí não Ganhou Moleque doido Caramba